SANTOCA SANTOCA Comercializa no Parque da Independência, no dia 2 de Outubro, pelas 8 horas, o seu álbum discográfico intitulado A Minha Vida, A Minha História. Conheça a história de Angola. Vem do excelente documentário. Se és amante da música angolana, não hesite. Vá e compre o CD-DVD histórico. Ao preço único de 2 mil coisas. SANTOCA SANTOCA SANTOCA